Boa noite, pessoal. Meu nome é Robson. Estou 47 anos e divorciado. Estive casado por sete anos. Tenho dois filhos. Estou nascido em São José dos Campos. É uma cidade perto do Jacareí. É cerca de 90 quilômetros de São Paulo. Como eu disse, eu nascido em São José dos Campos, mas me mudei para Betim, Minas Gerais, em 1998. E vivi lá até 2010. Quando me mudei novamente, esta vez para o Rio de Janeiro, porque me fui contratado para um novo trabalho na indústria de óleo e gás. Quatro anos depois, me mudei mais uma vez, agora para Vitória Espírito Santo. Nos últimos seis anos, eu vivi com amigos. E para terminar, me mudarei novamente para o estado de Rio de Janeiro, em um novo estado, Macaé City. E como o nosso professor diz, isso é tudo por agora.